É só um bocadinho É só um bocadinho, caralho Olha o resto, olha aí o pacho todo bom para elas Ai é, olha, olha por aqui pô Deixa lá, elas têm aí Oh, porque é que vocês não passavam por cima? Por a estrada? O bairro toram Então elas também, elas só lhe arruinam O bairro viram a entrar nesta bairro Vai aqui, ia logo para a estrada Abaixo saiu ali, oh, caralho Eu estou torto Mas olha, elas têm muito que comer, não se preocupa Deixa lá pá Tem aí boa ovelha É porque tem bom pasto Elas estão boas Olha bem aí Não estão com esses pastos É o mesmo